Hoje já vamos direto para o primeiro caso, me dá a foto do Eduardo, por favor, tá aqui na tela. Eduardo, 29 anos, trabalhava em um supermercado em Campo Belo, aqui no sul de Minas. E ontem à noite, esse homem foi encontrado morto. Estava em um loteamento, o corpo estava em um loteamento. Foram oito tiros, inclusive no rosto. Por enquanto, esse crime é um mistério. Põe a Sara Miriam para contar isso direitinho. Segundo a polícia militar, a vítima foi identificada como Eduardo José de Lima, de 29 anos. Ele trabalhava em um supermercado em Campo Belo. O homem foi encontrado morto por volta das sete horas da noite desta quarta-feira, caído em um loteamento no bairro Jardim Europa. Ele foi atingido por oito disparos de arma de fogo e um dos tiros atingiu a boca de Eduardo. Foram pessoas que moram na região que ouviram os disparos e chamaram a polícia. A vítima tinha 29 anos de idade, aparentemente não tinha passagens policiais relevantes e residia nessa cidade há pouco tempo, vinda do estado de São Paulo. Ainda de acordo com a polícia militar, a suspeita é que Eduardo tenha ido até o loteamento se encontrar com um outro rapaz que foi visto por testemunhas deixando o local em uma moto. O corpo de Eduardo foi levado para o IML e a polícia faz rastreamento para identificar e encontrar o suspeito. A motivação do crime é investigada pela polícia civil. Então foi instaurado um inquérito policial para apuração da autoria do crime. Ué, por enquanto um mistério, como eu disse, não se sabe direito quem foi, tem um suspeito que passou de moto e tal, mas está claro que foi uma execução. Pela maneira como fizeram ali é um acerto de contas, vários tiros dessa maneira, tiros no rosto, então certamente foi uma execução, não tem outra explicação. É confiar no trabalho da polícia, né?